Olá, pessoal! Tudo bom? O Alá Minuta retorna hoje e com mais uma apresentadora por um dia. Assim como a Larissa, hoje é minha vez de ajudar na apresentação. É isso aí! E o Alá Minuta começa agora! Alunos e servidores do campus podem ser candidatos às comissões e colegiados da nossa instituição. As inscrições vão até 5 de agosto e o link aos interessados está na descrição do vídeo. As comissões e colegiados auxiliam nas decisões institucionais. Por isso, é muito importante a participação dos alunos e dos servidores. Leia as informações completas no site oficial do campus. Alunos que recebem o auxílio estudantil fiquem atentos. A renovação acontece de 1º a 10 de agosto. O aluno precisa apresentar o atestado de matrícula e o termo de compromisso. Os documentos devem ser entregues na Coordenadoria de Assistência Estudantil. Para mais detalhes, acesse o site oficial do campus. Diversas notícias estão em nosso site que são muito importantes para alunos e servidores. Então acessa lá! www.falopilha.irqs.edu.br E fique por dentro de tudo! Ah, e não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Até a próxima 1 minuta! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho